Na prova dos 100 metros com barreiras, os árbitros ficam de olho. Não vale empurrar ou obstruir o colega. Ganha a mais veloz. Nesta final, entre 7 atletas, a melhor foi a militar bielorrusa Ekaterina, seguida pela representante da Itália na prova, que ficou com a praza. Dessa vez não deu para a ucraniana. Apesar da força do namorado, o soldado Semenove, que levou o ouro no arremesso de peso. Então, você vê, porque eu não sei se posso correr ou não, porque hoje é algo incrível. Então, eu vou correr em 5 segundos, até 95, eu não sei, talvez. Então, eu estou muito, muito feliz. Você está orgulhosa? Sim, eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito feliz. porque é a primeira vez que eu ganho medalha e eu fiz o meu melhor, então eu estou muito, muito, muito feliz. A Itália tem o terceiro lugar em 400 metros e o primeiro lugar em tribo-jump, ontem. Então, essa é a terceira medalha. A Itália tem o terceiro lugar em um 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 lugar em um